Com o objetivo de valorizar e fortalecer o setor primário na área de abrangência da Zona Franca de Manaus, foi realizada ontem a primeira Feira de Empreendimentos e Negócios do Distrito Agropecuário da Suframa. O evento gratuito aconteceu na sede da autarquia, com uma programação diversificada que incluiu a exposição de produtos por cerca de 30 empreendedores. Na abertura oficial da feira, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destacou que o evento é uma tentativa de resgatar o pensamento inicial dos legisladores e idealizadores da Zona Franca, os quais também planejaram o estabelecimento de um polo de produção agrícola e de agroindústrias. Nosso superintendente Bosco Saraiva tem trabalhado para aproximar o Distrito Agropecuário da Suframa do Polo Industrial de Manaus. Nós temos um distrito agropecuário, uma área com muitos produtores, e gostariam de ter essa aproximação com o Polo Industrial de Manaus, no sentido de que o Polo possa consumir boa parte do que é produzido no nosso Distrito Agropecuário. Hoje, nós temos aqui cerca de 40 expositores, estandes aqui, com produções de fruticultura, suinocultura, bovinocultura. Nós temos agricultura familiar no Distrito Agropecuário. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de mostrar à sociedade também, que a Suframa, além da indústria e do comércio, também atua forte no agropecuário. Primeiro que todos eles são do Distrito Agropecuário da Suframa. Assim como existe o Distrito Industrial, existe o Distrito Agropecuário, que compreende uma área entre o município de Manaus e o Prê-da-Eva. Então, nós temos aqui, por exemplo, a Fazenda Progresso, que produz muita laranja, mas não mais produtores de laranja locais. Nós temos aqui a empresa de São Pedro, o Ovo São Pedro, que é uma empresa conhecida por produção de granja, granja de ovos. E agora também com laranja e etc. Então, nós temos também aqui curtumes, de curtumização de couro bovino local. Nós temos produtores de suínos também locais. Fazenda Bela Vista é uma fazenda muito importante e grande, que produz suínos localmente. Nós temos também, além disso, muita coisa voltada a agricultores familiares, agricultura familiar. Então, produção de hortifúte grangeiros, tomate, frutas, jirimum, pepino, hortaliças e etc. Nós temos também, é bom lembrar, uma produção de flores amazônicas, que está aqui presente, uma empresa local de produção de flores. E tudo isso, à disposição da população, de 9 às 16 horas, aqui na sede da Suframa. Após a cerimônia, as autoridades e representantes do setor agrícola da região visitaram os estandes, onde mais de 30 expositores apresentaram os diversos produtos do setor primário, como piscicultura, caprinocultura, suinocultura, hortifrute, laticídios, fertilizantes, açaí, cana-de-açúcar e outros. Agradeço a oportunidade, em nome da Juruá Pescados, o nosso objetivo principal aqui na feira, a nossa expansão, para reconhecimento da nossa marca, e também levando o toque da nossa regionalização, o nosso bioma amazônico, para que nós possamos expandir e mostrar, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, a verdadeira Amazônia, a nossa riqueza em pescados, em diversidade. Sendo assim, nós da Juruá Pescados, em parceria com a Rio Preto Agroindustrial, eles nos fornecem o tambaquinho in natura, e no nosso frigorífico Juruá, nós fazemos todo o beneficiamento, o processamento, até chegar no produto final, certo? Esse produto final, nessa embalagem específica, nós atendemos o autosserviço, que são supermercados, mercadinhos, delivery também, atendemos pessoa física, e a praticidade, inteligência da nossa embalagem. A pessoa prepara a sua embalagem do pescado, o seu tempero, da forma como gosta, como prefere, fecha a embalagenzinha, deixa na sua geladeira, salmorando, marinando, e retira já na hora de finalizar o prato. Dessa forma, estamos presentes nos supermercados, também. Atendemos também restaurantes, escolas, hotéis, resortes, motéis. Então, nós abrangemos um leque bem diversificado de clientes, atendendo especificamente cada tipo de corte. Tambaqui, temos embalagem só de filé de tambaqui, costela com lombo, costela sem lombo, cubos. O Pirarucu, temos também em tiras, porque também temos o público infantil, de escolas e creches. Então, assim, nós viemos para diversificar o atendimento e conseguir atender a todo o público. Esse é o nosso objetivo, com qualidade e sem esquecer o nosso bioma amazônico. Então, podem nos encontrar na nossa rede social, no Instagram, Juruá Pescados. Lá também temos o nosso contato de delivery, onde eles direcionam para a base específica de vendas, comercialização, entrega, todo o processo, até a porta do cliente, até a residência do cliente, até o estabelecimento do cliente. A Poema é uma empresa que existe há quase 15 anos no mercado. Ela foi criada para atender o ramo do agronegócio, atender pequenos produtores rurais, pequenos, médios e grandes produtores rurais, para que eles pudessem ter sustentabilidade e agregação às áreas de atuação deles. Em parceria com a SUFRAMA, na pessoa do superintendente Bosco Saraiva e do coordenador do Departamento de Desenvolvimento Agropecuário da SUFRAMA, que é responsável pelo DAS, que recebe, dentro das áreas da SUFRAMA, grupo de agricultores rurais. Essa feira está ocorrendo para atender esse público. E nós estamos aqui para atender esse público, trazendo para a feira uma nova temática, que é a questão de projetos de carbono para pequenos agricultores. Não somente no mercado de carbono, mas também para gerenciamento do negócio deles e licenciamento ambiental, para que eles estejam regular no mercado onde eles trabalham. Porque uma das coisas que eles precisam atender para o mercado que eles trabalham é a questão do licenciamento ambiental. E o mercado de carbono é uma agregação de valor para eles no contexto da neutralização das emissões, que hoje é uma grande problemática para o meio ambiente. A gente trabalha orientando no sentido de que, atendendo a questão ambiental, eles vão estar regular e podendo estar alcançando, por exemplo, hoje, todo e qualquer produtor que ele demande ter crédito rural ou financiamento, junto às instituições de financiamento, BASA, Banco do Brasil, AFEAM, Caixa Econômica, eles têm que estar em conformidade com a lei ambiental. Nós temos nossas redes sociais, site, telefone, o nosso Instagram é Apoema Consultoria, o nosso site é www.apoema.net.br e os nossos telefones é 9206-5090-DDD92. Então, o IDAM não cuida só da agropecuária, ele cuida de todo o sistema agropecuário, que é agrícola. E o IDAM, ele faz a capacitação técnica, que é a assistência técnica e a extensão rural do Estado. Dessa forma, a gente fortalece toda a agroindústria, toda a cadeia, desde o pequeno produtor ao grande produtor, e aqui não é diferente. Esse evento é de suma importância para que a gente troque experiências, para que os produtores exponham as suas tecnologias, os grandes produtores, os médios e os pequenos, mas a agroindústria, fortalecer essa agroindústria do Amazonas é de suma importância e o IDAM está presente aqui para ouvi-los, para apoiá-los nessa exposição de suma importância para a elevação da cadeia produtiva no Estado. E o produtor que ainda não tem acesso aos benefícios do IDAM ou a assessoria, como é que ele faz para entrar em contato para ter acesso ao órgão? O IDAM hoje, ele conta com 73 unidades locais espalhadas em todos os municípios do Amazonas e nós temos a nossa sede central aqui na Ubra. Então, o produtor que quer ter mais informações, que quer conhecer mais sobre os trabalhos do IDAM, é só procurar essas unidades e procurar também aqui a central. O Distrito Agropecuário da Suframa possui uma área total de 589 mil hectares, abrangendo as cidades de Manaus e Rio Preto da Eva no Amazonas. Além disso, conta com uma extensão de mais de 600 quilômetros de estrada vicinais. As atividades agrícolas estendem-se também nas áreas de expansão do Distrito Industrial, que formam um cinturão verde na cidade de Manaus.